O que é o Cásar Kibir? Padrão João de Portugal, marido de Magdalena de Bilhema. Tendo esperado durante sete anos de retorno do marido, Magdalena acabou contraindo-se o um das noces de Manoel de Sousa Pequeno. Casamento que dura há 14 anos, o qual surge uma filha, Padrão Maria de Norema. Padrão Maria de Norema Dona Magdalena de Bilhema, mulher arrecatada, virtuosa, cristã, dada a persagues, comete-se também à vida religiosa, recebendo o título Soror Magdalena. Os seus temores impediram-me de desfrutar plenamente a felicidade de estar casada com Dona Magdalena. A vela que se apaixonou pelo segundo marido, onde se fica a viúva e sente-se culpado e pecadão. Maria de Norema Filha do segundo casamento de Dona Magdalena, aos 13 anos, apresenta-se como menina pura, religiante, eficaz, intuitiva, estudiosa, que gosta de ler, mas tem um grave problema. Só porque tiver claro. Vem... Vem... TELMO! TELMO Pais, escudeiro que ajudou a criar D. Manuel. É um antigo amigo de família que dizia amar Maria como se fosse sua filha. Fiel e sensato mordomo que alimenta os temores de Madalena. Fiel e sensato mordomo que alimenta os temores de Madalena. Em que o medo de Madalena se torna realidade. Fiel e sensato mordomo que alimenta os temores de Madalena. Fiel e sensato mordomo que alimenta os temores de Madalena. Fiel e sensato mordomo que alimenta os temores de Madalena. Fiel e sensato mordomo que alimenta os temores de Madalena. Fiel e sensato mordomo que alimenta os temores de Madalena. Fiel e sensato mordomo que alimenta os temores de Madalena. Fiel e sensato mordomo que alimenta os temores de Madalena. e de cães e de heredas em ebiscais Amém Amém Helmo retiro-me um comediante Por sua vez, Helmo, dá-se muito bem na vida um desculpa Agora cons Medina artiquidade O que é que está fazendo? Vá buscar já um copo de vinho para mim. Vá cá já. Ó, punha-se junto, casalinho, 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 anda lá. Uma boa foto para cá, mas a mãe lhe tremei. Estou jogando para cá lá. O que é que? A filha, falta a filha. Ô, pai! Está parado. Ah, que coisa boa! É, a filha que é tudo. Ah, que coisa boa! Ah, que coisa boa! Ah, que coisa boa! Mãe, o guão foi sem mais de surpresa! Ah, ah, é lindo! Tenho aqui nos 3 de metade. E a filha que idiotias que... Ah, não faz isso! Vou deixar o trigo! Vai! Vai! Boa zona! Faz o trigo! Boa zona! Não tá aqui senhor, anda! Ela cai! Vai lá até comê-lo, vai lá até comê-lo. Opa, peraí! Ele vai no maior biqueiro! Que açúcar de uma caca de miolo! Não podias fazer isso normal e depois é que fica mais lento e isso no computador? Que cara! G рубido? Música Música Aplausos É só uma coisa de vergonha das Fábio do Norte. Fábio do Norte.